O amor me rega de afeito A que Deus mamou a leite do seu peito Não é maravilha de estar contrito A que Deus mamou a leite do seu peito Não é maravilha de estar contrito A que Deus mamou a leite do seu peito Não é maravilha de estar contrito A que Deus mamou a leite do seu peito Não é maravilha de estar contrito A que Deus mamou a leite do seu peito A que Deus mamou a leite do seu peito A que Deus mamou a leite do seu peito Não é maravilha de estar contrito A que Deus mamou a leite do seu peito Não é maravilha de estar contrito